Vem dançando maluco, doidão tu vem dançando Tô louco, tô crazy, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão tu vem dançando Tô louco, tô crazy, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão tu vem dançando Tô louco, tô crazy, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão tu vem dançando Tô louco, tô crazy, então faz o passinho do romano Vem dançar no maluco, doido, então tu vem dançando Tô louco, tô com esse, então paga o passe do mano É o DJ André, é o DJ André, é o DJ André Moleque que tá embrasando, faz qualquer porra moleque Faz o passinho do romano, faz qualquer porra moleque Faz o passinho do romano, quero ver copiar Tô louco, tô com esse, então paga o passinho do romano Mãe na merai, mãe na merai Vem dançando maluco, doidão, tu vem dançando Tô louco, tô com esse, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão, tu vem dançando Tô louco, tô com esse, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão, tu vem dançando Tô louco, tô com esse, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão, tu vem dançando Tô louco, tô com esse, então faz o passinho do romano Vem dançando maluco, doidão, tu vem dançando Tô com esse e tô com as pazes e tô com a mão Moura não me dá Moura não me dá Moura não me dá É o DJ André É o DJ André É o DJ André Moleque que tá embrasando Faz qualquer porra moleque Faz pra cima do Romano Faz qualquer porra moleque Faz pra cima do Romano Quero ver copiar em Tô com esse e não faz pra cima do Romano E não faz pra cima do Romano